Bem, a Polícia Civil tá com um projeto incrível, Luara, chamado Polícia Civil ao seu lado, né? Estão falando da região ali de posse, mas esse projeto pode andar o estado inteiro. A informação que a gente recebeu é o seguinte, policiais da região foram lá, fizeram aquela vistoria, fizeram ali os registros de ocorrência relacionados a crimes sexuais, violência doméstica de vulneráveis. Aí, do dia 26 ao dia 30, a delegacia sai do lugar e vai até as pessoas com a delegacia móvel. Foram vários mandados aí, né? Judiciais, cumpridos detalhe. Até carteira de identidade foram feitas para as pessoas, né? Dignidade até quem é esquecido, até mesmo invisível perante vários órgãos aqui do nosso Brasil, né? Porque esse pessoal tá lá, eles são importantes pra nossa cultura, mas também tem que ser assistidos de perto. Ao nosso lado, tá o delegado Alexandre Câmara, que é o delegado responsável de posse, responde aí por 16 municípios ali na região de Cavalcante e São Domingos. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Obrigado por nos atender, por vir aqui a Goiânia pra falar conosco sobre esse assunto. Mas fala pra gente desse projeto, né? A gente sabe das histórias lá de Cavalcante, o Luares mesmo citou a exploração sexual de crianças, adolescentes. Como é que foi feito esse trabalho lá? Boa tarde, conta pra gente. Boa tarde, boa tarde, Luares, aos telespectadores da TV Record Goiânia. Bom, no mês de julho, o delegado geral determinou que as nossas unidades trabalhassem basicamente na investigação de crimes de violência doméstica e crimes sexuais vulneráveis em geral. Criança, adolescente, idosos, tá certo? Muito bem, diante disso, além do trabalho que foi desenvolvido nas nossas unidades, nós entendemos por bem fazer um trabalho diferenciado na cidade de Cavalcante, dado um índice um pouco mais alto em relação ao restante do Estado. Nesse sentido, o expediente da delegacia foi reforçado com uma delegada, mais dois agentes, onde, nas duas primeiras semanas do mês de julho, 18 inquéritos foram concluídos e enviados ao Poder Judiciário, apurando violência doméstica e crimes de abuso sexual. Pra finalizar essa operação, o Polícia Civil ao seu lado, também nós entendemos interessante trazer a delegacia de Polícia Móvel até a região de Cavalcante e Teresina. Pra quê? A gente queria atender a zona rural, principalmente nas comunidades calungas, que lá existem. E, nesse sentido, duas delegadas, duas psicólogas, dois agentes, com essa viatura móvel, a gente se deslocou em Teresina, Cavalcante, zona rural de Cavalcante, fizemos o atendimento aos calungas. E, nessa operação também, Polícia Civil ao seu lado, o Instituto de Identificação foi fundamental. 449 identidades foram confeccionadas. E eu tenho certeza que esse trabalho deve continuar, porque existe a demanda, e creio que em breve estaremos lá novamente. Teve uma prisão? Teve uma prisão também, em relativa à violência doméstica. Era foragido? Era foragido. Obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço. Parabéns aí à Polícia Civil por esse trabalho, né? Imagina só, a pessoa mora distante, quilômetros, e aí tem a delegacia na porta de casa, atendendo, ouvindo a população. Que esse projeto continue, né, Aloares? E aí E aí